É meus queridos, estamos de volta aqui com o Gears 5 aqui dando continuidade no nosso capítulo Cara, no último capítulo a Clint ficou muito doida e o bichão comeu ela lá e ela ficou malucona E acabou matando o tio dela, mas vamos ver o que vai acontecer aqui nesse próximo capítulo de Gears Não esquece de dar aquele seu like aí, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito, tá? E ativa as notificações Deixem nos comentários o que vocês estão achando de Gears 5 pra PC Vamos lá que esse jogo aqui tá sensacional Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Pegar munição, obviamente, aquela hora eu fiquei sem munição Fiquei praticamente sem nada Que diabo é isso aqui? Placa da CGO, ok, Oscar Dias, a placa do Dias lá dos... Beleza Arma aqui, tem arma pra todo aquele lado Ótimo, ótimo, aquela hora eu fiquei muito ruim de arma, cara Nem acreditei, que diabo é isso aqui? Wow, mais um componente aqui Tem bastante componente aqui Vou dar uma melhorada no Jack, né, cara? Dá a hora de melhorar o nosso Jack aqui Mais munição aqui Beleza O que mais eu tenho aqui, galera? Oh, escadinha aqui Oh, mais outro componente Aí tô gostando, hein? Agora tô ficando bom aqui, hein? Me enchendo de componente Ótimo Vamo lá Deixa eu descer Tá muito escuro aqui, cara Tem que acender a luz aqui em algum lugar Pera aí Achei Sabia que o Jack não pode por aqui Então você me volta Hum, treinó Treinó ou o Jack Skating? Não Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Olha aqui, ó Vou colocar aqui Saúde Reparo Beleza Ah, eu preciso de três Eu tenho componente Ah Melhorar Beleza Deixa eu ver o próximo aqui, ó Propulsor Beleza Tem mais sete aqui Furtividade ativa Escudo furtivo Furtivo Quer dizer, né? Zapper Capacitatura Já que pode usar zapper por mais tempo Aumente o raio de ação de zapper Energia cascata Ó, eu vou abrindo tudo aqui, ó Sete pontos Claro que eu não tenho todos aqui Vou abrir um de cada vez, né? Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo entrar aqui Tem bastante componente ainda Claro que eu preciso de mais componentes ainda Pra deixar o Jack completo Mas vai ser difícil achar tudo aqui, né? Mas vamos lá Porque o negócio tá muito louco Em Gear 5 Uou Olha só, cara Que da hora Impressor e W Tá, beleza Eita porra Ah, eu que controlo Ah, eu que controlo Olha só que louco, cara Capítulo 2 Vamos dar continuidade aqui No nosso capítulo aqui, hein, cara Morte de Tyrus Ó, muito louco Sou eu que controlo Pensei que era o cara que controlava Bom, você não abre a boca já faz um tempo Tá tudo bem? Bom, a boa notícia é que eu tô começando a entender como isso funciona É Não é tão fácil controlar não, viu, galera? Mas olha Tá dando um load aqui Tem um load ali Mas eu gostei, cara Olha só que bacana Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto Valeu por pilotar Tão cansativo quanto parece? Ó, da hora Dá um jumpzinho daqui Sensacional, cara Gear 5 É um game Recheado de aventura Vale muito a pena você adquirir Gear 5 pra PC e Xbox One Tô adorando Ah, essa aventura aqui de Gear Sensacional Não, e agora? Tem um portão à frente Ih, pelo que parece Essa parede é bem recente também Defendidamente a nova CGI Certo, vamos dar uma olhada e achar um jeito de abrir isso Abre o portão para o bote Olha, o JT escondeu um segredão de você Mas eu não sou diferente Você contou o seu segredo Ele não E aí? Tá bom E aí, dona Kate? O que nós vamos fazer aqui, hein? Deixa eu pegar o robôzinho aqui Beleza Ah, imagina não Será que eu tenho que jogar a granada? Não sei, eu vou jogar Vamos ver Bosta nenhuma Abra os portões para o bote Mas como é que eu vou abrir, cara? E aí, Dave? O que eu faço aqui, cara? Usei o escudo Assalto Suporte Jack localiza inimigos Flash Steam Incremento Temporada de armadura Vou deixar no Steam E vou deixar no assalto ali E agora, cara? Como é que eu vou abrir isso aqui, cara? Oh, tem uma passagem aqui Achei E aí Olha lá É a nova esperança? Não 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 parece Só precisa abrir caminho Pro bote Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho Do faz Tipo Como isso foi acontecer? O Jim colocou eles Em missões juntos por meses Se esperar um pouquinho Jack vai me ajudar ali Dá uma olhada O Jack acabou de achar o mapa da área Os armas aqui Beleza Tá Vamos lá E agora? É só uma tranca magnética O Jack abre isso Vamos lá, Jack Tá Mas ele não abriu ainda, cara Achei ali o esquema De abrir Vou esperar o Jack abrir Pra eu me passar com O meu negocinho aqui O treinozinho aqui Topzera Bom, galera Acabou a câmera aí O cartão de memória da bateria Da câmera aqui Encheu Tive que parar a câmera aqui Colocar de novo Vamos lá Dar segmento aqui Nosso game aqui Gears of War Desculpem aí Nem vi que já Estava com o cartão cheio Aqui da Da webcam aqui Vamos lá Ok, cara Tô curtindo demais, cara Olha que da hora Eita, porra Na escuta Perdi sangue ali, cara Acabei de descer Tá perto de Nova Esperança? Quase Duvida Como vamos saber Quando chegarmos lá? Oficialmente Nova Esperança nunca existiu Era conhecida como Depósito de remessas do Jameson Fique de olho nos rastros E siga-os Não é pra cá, não Pra onde que é isso aqui? Ah, pra direita ali Cara, gostei demais Dessa parte aqui do jogo Bem legal Bem surpreendente Kate, trem descarrilhando Onde? Onde? Kate, as coordenadas estão depois daquela ruptura Hora de estacionar essa coisa Beleza, galera Vamos dar seguimento aqui Acampamento nos faraceiros Faraceiros perdidos Opa Munição aqui é importante no jogo Onde será que eles foram? Mais um componente pro Jack Agora tá passando bastante componente pro Jack Tá aparecendo toda hora Isso é bom Consigo aprimorar o robô Deixar ele top Apesar que a Kate não gosta dele Achei a instalação Nova Esperança Não tem instalação nenhuma Só uma floresta Confia em mim Tá aí A Jean sabe desse lugar Todo primeiro ministro conhece E todos fazem a mesma coisa Colocam guardas e tentam manter em segredo Segredos, é Tá rolando muito disso ultimamente Me avisem quando chegarem perto Controle desligando Tchau 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 Obrigado.